Ações na área da saúde marcaram a pauta do primeiro dia do processo de interiorização do governo gaúcho em Caxias do Sul. 12 milhões de reais foram destinados para o Hospital Geral. São recursos que vêm do Estado, do município e da própria Fundação Universidade de Caxias do Sul, que captou esses recursos através das consultas populares. É um avanço muito grande para toda a infraestrutura disponibilizada à população e aos municípios aqui da região da Sérgio. O segundo repasse de recursos do Estado foi destinado ao Hospital Pompeia. Esse é um valor importante que o Estado está repassando aqui para o Hospital Pompeia e que ele é repassado quadrimestralmente, que tem contribuído efetivamente na ordem de 220 mil reais mensais para o custeio da instituição. O nosso hospital hoje é um hospital completo. Nós atendemos todas as especialidades que dizem respeito à urgência e emergência. E pela nossa consideração, pelo que nós pensamos e acreditamos, o nosso hospital hoje é literalmente o hospital de pronto-socorro da região, de toda a região. Educação foi o segundo eixo trabalhado na interiorização em Caxias do Sul. A primeira atividade foi a formatura dos alunos do Pronatec Copa. Todo momento a gente tem um contato direto com o cliente estrangeiro, pelos negócios que eles vêm fazendo na cidade. E a gente quer que eles se sintam em casa quando vêm para Caxias do Sul. Isso com certeza vai fazer com que eles tragam mais pessoas para cá e vai com certeza influenciar a cidade a crescer. Valeu a pena, foi muito bom, muito proveitoso. E com certeza o segundo módulo também vai ser de grande utilidade para nós, que temos esse contato direto com o público. Contemplada no plano de necessidade de obras do governo do estado, a escola estadual Vitório Weber foi reformada. A realização de um sonho de muito tempo, um sonho que parecia não se concretizar, e hoje estamos aqui com ele. É uma comunidade batalhadora que trabalha, os pais sempre participando, vindo na escola. Com as novas instalações, alunos e professores vivem agora uma nova realidade, um novo momento para uma educação com mais qualidade para os estudantes. Ela era abandonada, né? Ela é muito feia as salas, chovia, e agora depois da reforma as crianças têm vontade de vir para a escola, tem bastante criatividade, eles fazem cursos, eles fazem mais educação, então é muito mais melhor, não tem nem comparação. Nós notamos que os alunos estão mais empenhados, eles gostam mais de vir para a escola, e eles querem participar mais das atividades que a escola está oferecendo agora, então essa escola está bem melhor para eles e para nós professores também. O grupo da interiorização visitou um complexo esportivo na Zona Norte. O ginásio integra o programa RS na Paz. O crescimento econômico que nos interessa é o crescimento econômico e social, que significa que todos melhoram, e particularmente aqueles que estão na base da sociedade, melhorem ainda mais, se duquem, criam oportunidades de trabalho, porque para o nosso governo o que promove, o que faz a diferença é promover a igualdade. E o esporte promove a igualdade, a solidariedade e o espírito de equipe. E o Rio Grande do Sul tem que ter um grande espírito de equipe para integrar o nosso povo, para melhorar a vida de todos nós. E o Rio Grande do Sul tem que ter um grande espírito de equipe. E o Rio Grande do Sul tem que ter um grande espírito de equipe. E o Rio Grande do Sul tem que ter um grande espírito de equipe. E o Rio Grande do Sul tem que ter um grande espírito de equipe.